A Defesa Civil começou a identificar hoje as famílias afetadas pela cheia do Rio Negro aqui na capital. E o prefeito Arthur Neto voltou a trabalhar nesta segunda-feira depois de ter enfrentado um câncer. A estimativa da Defesa Civil é de que moradores de 15 bairros sejam afetados pela enchente este ano. São cerca de 3.500 famílias. Hoje a Prefeitura começou a identificar essas famílias. Várias equipes saíram às ruas na operação SOS Enchente. De casa em casa eles conversam e fazem a verificação do cartão que dá direito ao auxílio aluguel. Eu preciso do seu cartão do auxílio aluguel que a senhora recebe. O que as equipes do SOS Enchente querem saber é se as famílias cadastradas pela Defesa Civil continuam nas áreas afetadas pela cheia do Rio Negro. A gente sabe que tem pessoas também que vêm para o local também buscando se aproveitar da situação. Nessa primeira fase as famílias que correm risco de ter a casa alagada devem receber o auxílio aluguel de 600 reais que vai ser pago em duas parcelas mensais. Esse levantamento ele é prévio exatamente para nós fazermos a identificação daquelas famílias que serão afetadas para a gente fazer a conversação desses informes que nós tivemos em 2015 e hoje a gente precisa estar atualizando para saber se as famílias permanecem no mesmo local. O prefeito de Manaus, Arthur Virgínio Neto, retomou as atividades hoje e acompanhou os trabalhos nas áreas alagadas. Essas áreas, se não estou enganado, já devem ter muito a ver com o Prozamin, que é um programa muito bom estadual. Nós temos aí a solução definitiva. No mais, a prefeitura inovando, porque não era esse o hábito das prefeituras aqui, Manaus, das administrações, nós já estamos com milhares de casas prontas e algumas já engatadas para construção. O prefeito disse que o maior desafio nesse retorno vai ser tapar os buracos da capital. Nós temos que fazer uma ação muito forte agora, emergencial, sair para cima disso. Nós temos que ver esse problema que é grave, é social, a gente tem a maior solidariedade com quem vem de fora, com os venezuelanos, por exemplo, ultimamente, mas isso cria problema no equilíbrio da cidade, enfim. Na operação enchente, devem ser gastos mais de 6 milhões de reais. E a capital só decreta a situação de emergência quando o nível do Rio Negro atingir 20 metros. Seu Vanderlei, que mora nessa área há 40 anos, tem se impressionado com o nível do Rio cada dia que passa. O ano passado não alagou, não, mas esse ano não está alagando. E rápido, né? E rápido. Muito rápido. E uma adolescente de 17 anos que luta para vencer a leucemia vai viajar para fazer um transplante de medula óssea. A notícia é boa, só que ela tem poucos recursos e a família tenta conseguir ajuda para custear a estadia. Sorriso bonito, jeito sereno. E adolescente de 17 anos. Esta é a Ingrid, mas ela passa a maior parte do dia trancada dentro do quarto. O motivo? Ingrid tem leucemia aguda. Eu sentia bastante dores, eu ia para SPAs, essas coisas, eu nunca descobria. Aí foi quando eu fiquei, eu senti bastante dor que eu tive que me internar. Aí lá foi descoberto, onde eu me internei, lá no Delfina, lá foi descoberto que eu estava com leucemia. Ela descobriu a doença quando tinha 15 anos. A cabeça raspada é o resultado das pesadas sessões de quimioterapia. Quando começou o tratamento, Ingrid teve que parar de estudar. A leucemia é um câncer no sangue. A principal característica da doença é o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea que destroem as células sanguíneas normais. No caso da Ingrid, um ano depois do tratamento, a doença havia sido controlada e estava na fase de acompanhamento. Mas há dois meses, a adolescente voltou a passar mal com fortes dores e descobriu que a leucemia tinha voltado. E a última opção é o transplante de medula óssea. Existem dois tipos de transplantes de medula óssea. O autólogo, utilizando as células do próprio paciente e o halogênico, a partir de um doador saudável e compatível. No caso da Ingrid, a doação veio da Iris, a irmã gêmea dela. Fiquei muito feliz quando eu descobri que eu poderia ajudar ela de alguma forma. Porque quando a gente descobre na família, é um choque muito grande. A gente nunca imagina que isso poderia acontecer. O transplante de medula óssea nada mais é do que a substituição de uma medula doente ou deficitária por células normais da medula óssea. Diferente de milhares de amazonenses que aguardam na fila por um transplante de medula óssea, Ingrid teve sorte. Além de ter uma doadora compatível, ela conseguiu uma vaga no SUS para fazer a cirurgia. Mas agora a família corre atrás de recursos para custear a estadia das irmãs no estado onde vai ser feito o transplante. Ela era uma menina muito feliz, muito alegre, muito animada e hoje se encontra assim. Mas mesmo assim ela é muito otimista, ela tem muita vontade de viver, ela tem vontade de ter a saúde dela de volta. Quem puder ajudar pode ligar para os telefones dos pais de Ingrid. A ajuda será bem-vinda, porque as irmãs do Sorriso Bonito já estão até ansiosas, pensando no que vão fazer depois que a Ingrid vencer a leucemia. A minha maior vontade é de poder sair, me sentir bem, às vezes eu saio e muita gente fica me olhando, mas nem por isso eu me bati, me abati e eu me sinto bem. A gente gostava muito de passear e devido a doença a gente não pode, aí eu tenho muita vontade quando a gente voltar a gente poder comemorar a nossa vitória. Vai dar tudo certo, Ingrid. Fé, mulher. Todo mundo vai ajudar aí. É a corrente do bem e já está se movimentando. O Jornal em Tempo desta segunda-feira termina aqui. Obrigada pela companhia e a gente se vê em uma próxima oportunidade, hein? Até lá.